Música Que é conto de vida que nos faz sorrir Olá e um sorriso Se faz o maior amigo Nas festas de Brumaria Vêm todos festejar Mostrando sua alegria Toda a simpatia Olá e um sorriso Música Olá e um sorriso Se faz o maior amigo Olá e um sorriso Olá e um sorriso Música Que é conto de vida que nos faz sorrir Nas festas de Brumaria Vêm todos festejar Mostrando sua alegria Toda a simpatia Olá e um sorriso Música Meu amigo Caminhamos Também estamos juntos Dentro do barco de mar Neste mundo de coragem No universo de fé Tudo ainda vai mudar Tudo ainda vai mudar As festas de Brumaria Vêm todos festejar Mostrando sua alegria Toda a simpatia Com Olá e um sorriso Música Música As festas de Brumaria Vêm todos festejar Vêm todos festejar Mostrando sua alegria Toda a simpatia Com Olá e um sorriso Música Vêm todos festejar 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 Vêm todos festejar